Plano de ação. Bem, depois que você viu todas essas aulas, eventualmente fez o curso gratuito de opções do Portal do Trader, você deve estar pensando qual é o próximo passo. O próximo passo, obviamente, é o estudo, a tentativa. Então, você tem que, antes de você elaborar estratégias financeiras mirabolantes, entender o básico. Comece operando, fazendo as operações mais simples. Por exemplo, uma compra alavancada, uma venda alavancada. Simule ou opere com poucas ações um lote mínimo. Porque, no começo, a ideia não é você ganhar dinheiro. A ideia é você entender como funciona. Então, o que você deve fazer? Comece pelo básico. Comece usando opções para fazer uma compra alavancada. Depois, uma venda alavancada. Depois, uma trava de alta, uma trava de baixa. Uma mesa, que também é um tipo de estratégia. Ou um straddle, como a gente viu. E aí, você vai começar a perceber como é que funciona esse mecanismo. Você vai ver como a opção valoriza pelo tempo. Ou se desvaloriza pelo tempo. E aí, você começa a estudar e partir para estratégias mais elaboradas. Então, eu gostaria de convidar você a fazer o curso P&D do Portal do Trader. Lá você tem um módulo completo sobre opções, onde você vai aprender a essência desses instrumentos financeiros. Como fazer essas operações básicas, para que você possa, a partir daí, elaborar suas próprias estratégias. O curso também forma traders e investidores. Nós temos aí, falando sobre o mercado internacional. Nós temos estratégias, psicologia, gestão financeira, macroeconomia, forex e assim por diante. Até criptomoedas. Então, eu convido vocês para assistirem os cursos do Portal do Trader gratuitos. E depois, quando estiver preparado, se inscreva no curso TNT. A gente se vê no mercado. Muito obrigado. Até mais. Um abraço. Tchau.